O fim de semana também foi de muito trabalho para quem mora em Inhapim, no Vale do Rio Doce. A Defesa Civil avalia a situação do município e fala das medidas adotadas para quem teve algum prejuízo no temporal ocorrido no último sábado, dia 20. No momento nós estamos com 182 cadastros de famílias e mediante a esses cadastros foram identificados seis famílias desabrigadas, sendo que hoje nós estamos em um abrigo provisório, duas famílias com montante de nove pessoas, entre elas seis crianças. Está recebendo total apoio da assistência social, todas as demandas estão recebendo, até então nós estamos realizando esses cadastros, identificando a maior demanda para que assim nós possamos fazer a intervenção de acordo com a demanda de cada um. Mas no atual momento a maior demanda é de telhas. As pessoas praticamente perderam os seus telhados aí, com essa ventaval que nos pegou de surpresa, pegou toda a população de Inhapim. E o maior bairro que foram prejudicados foram o bairro Santa Cruz, bem como o bairro Esperança. Então essas famílias já estão recebendo todo o apoio da assistência social, para que assim nós possamos iniciar nossas intervenções.